Hoje eu vim fazer o vídeo tão pedido por vocês de rotina de cuidados com cabelo. Eu só tomo banho na água gelada, gente, porque meu cabeleireiro percebeu que a água quente aqui de casa tava soltando alguns resíduos no meu cabelo e deixando o loiro oxidado, ou seja, alaranjado. O shampoo que eu uso é esse da L'Oreal Eusebio Arginina Resiste. Eu uso qualquer um, gente, não me preocupo muito com o shampoo. Depois de usar o shampoo pra limpar, agora é hora de matizar o cabelo. Eu uso esse shampoo de manutenção da Maxi Line, da linha Profissional. Depois eu venho com o condicionador da mesma linha. E passo no cabelo também pra matizar. Eu deixo ele em média 5 minutos no meu cabelo, não passo disso, porque como ele já é bem branquinho, corre o risco de chumbar. E aí não dá, né? Eu deixo ele em média 5 minutos no meu cabelo. Agora é hora de hidratar. Eu uso essa máscara maravilhosa da Joico e eu vou deixar todos os nomes dos produtos no box de informações aqui no YouTube. Eu deixo ele em média 5 minutos no meu cabelo. Depois de deixar ele secando uns 15 minutos na toalha pra tirar o excesso de água. Eu gosto de passar esse olhinho da Garnier Frutix, que vocês vão ver aí no vídeo. Ele é maravilhoso, deixa o cabelo muito macio e muito cheiroso. E aí não dá, né? E aí não dá, né? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar seu joinha. Todos os produtos vão estar listados aqui embaixo. Um beijo e até o próximo!